Minha mãe é vendedora, meu pai é açougueiro e meu sonho sempre foi nadar. Desde pequenininha eu queria ser uma bailarina. E tenho a oportunidade de fazer as aulas de violino. Eu me chamo Ana Cibeli, sou de Cão Sim, no Ceará. Coloquei na minha casa um projeto chamado Instituto Arcanjo Gabriel. Hoje acolhemos 125 crianças, com atividades de jiu-jitsu, balé, música, são quatro instrumentos de música, o coral, natação, kitesurf e escolinha de futebol. Essas crianças recebem o lanche, as cestas básicas, né? E todas as noites acolhemos os moradores de rua com o jantar. A gente conseguiu a entrada de uma Kombi, já estamos com a Kombi, só que precisamos pagar as parcelas. Peço a colaboração de vocês para a vaquinha do Sol Notícias Boas, né? Que abraçou a nossa causa. Eu peço a colaboração de todos vocês. Beijos de coração! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto